Agradeço o Coronel Coutinho, Coronel Aginaldo, deputado federal Capitão de Rit, meu irmão, deputada Carla Zambelli, uma grande amiga e lutadora em benefício da Polícia Militar do Estado de São Paulo e da Rota, pelo fornecimento do equipamento a esses grandes guerreiros é uma satisfação muito grande estar aqui nessas quatro linhas dentro do quartel da Rota e da mesma forma como os senhores não envergam na luta contra o crime organizado mesmo tendo os piores salários do Brasil, mesmo não sendo reconhecidos pelo governo do Estado de São Paulo nós nunca desistiremos de lutar pelos senhores por honra, dignidade e respeito que o governador do Estado de São Paulo não tem e nunca teve pela Polícia Militar do Estado de São Paulo esse mesmo espírito nós levamos para a Assembleia Legislativa para combater o crime e fazer com que os senhores e suas famílias tenham respeito e dignidade a minha melhor continência a todos vocês que Deus os abençoe, os boi nas negras fiquem com Deus